Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de receita saudável mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável vamos lá olá gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de suco detox gente imunidade isso mesmo esse suco é um suco detox maravilhoso além de fazer muito bem por organismo porque limpa todo o seu organismo das impurezas esse suco livra você de muitas doenças eu vou deixar abaixo do vídeo todos os ingredientes e falando de cada um porque a gente deve consumir esses ingredientes para nossa saúde então agora a gente vai a nossa receita aqui a gente vai precisar de uma laranja inteira descascada aqui uma cenoura média descascada também cortada que facilita na hora de bater aqui eu tenho uma maçã limpa inteira e meio limão vocês podem colocar o limão tirando a casca ou suco dele tá eu vou utilizar o suco dele hoje junto com 500 ml de água filtrada então agora a gente vai bater e transformar um suco detox maravilhoso para o nosso organismo olha aí ó e o clima também ajuda muito porque tem muita vitamina c nesse suco vamos lá nosso liquidificador vamos transferir para cá a nossa água vamos colocar a nossa cenoura a nossa maçã a laranja e o suco do nosso limão eu vou espremer aqui junto com esse suco gente não precisa de açúcar não precisa de nada hein a maçã em si tá bem docinha a laranja e a gente vai ter o açúcar de açúcar natural tá bom então vamos bater agora vamos bater e batemos vamos transferir para uma jarra o nosso suco olha a gente que maravilha que lindo que ficou 500 ml de suco olha aqui ó você pode tomar tomar pela manhã e durante o dia também não vai fazer mal e olha é muito saudável agora eu vou transferir para um copo nosso copo agora vamos aqui saborear fica bem batidinho gente olha essa maravilha olha aqui ó agora vamos saborear ai que maravilhoso que maravilha gente faça esse suco aqui para imunidade que você não vai se arrepender eu espero que vocês tenham gostado do meu suco hoje que é para imunidade se você gostou deixar aquele joinha então um beijo e até o próximo vídeo olha aí gente que maravilha fui olha aí ó e aí o o o o Tchau.